O objetivo do Rota é estimular e fomentar o ideal de ser vivo com base de todo empreendimento digno, promovendo e apoiado. Primeiro, empreendimento, primeiro desenvolvimento do companheirismo como elemento capaz de proporcionar oportunidade de ser vivo. Segundo, difusão de altos padrões éticos na vida empresarial e profissional, o reconhecimento de mérito de toda ocupação útil e a valorização da profissão de todos os otarianos como oportunidade de servir à sociedade. Terceiro, a ampliação do ideal de ser vivo na vida pessoal, profissional e comunitária de todos os otarianos. Quarto, a propagação da compreensão, boa vontade e paz entre as nações através de uma rede mundial de profissionais e empresários unidos pelo ideal de ser vivo. Isso faz parte do manual votário. Bom, em nome do presidente de Rota, que é o professor Filipe Borja, que muito me marcou quando o meu professor, no esperanto, no francês, dava para a gente fazer o comentário do Google, as conversações. É uma... eu saúdo a demais membros do Rotary, de convidados, de convidados, e dizendo assim que, para mim, esse registro de hoje vai estar inaugurando uma nova relação minha com o cidadão Cachorano, independente da função que estou exercendo hoje como produtor dessa facada de misericórdia, e considerar importante uma unidade institucional entre a instituição que eu estou representando aqui com a instituição Rota e Pris, compreendendo o que já foi apresentado aqui, os objetivos da filosofia do Rota, que concilia com a filosofia do projeto das Santas Casas de Misericórdia do Mundo. E eu acho que nós, após esse encontro aqui, precisamos firmar, sob forma até de protocolo, uma relação mais íntima, mais parceira, entre essas duas instituições. E eu compreendo que nós vivemos hoje um momento de necessidade de se reafirmar as instituições que têm credibilidade histórica, por conta de uma certa desmoralização, que, como conta, parece que é um surto mundial, e o Brasil resolveu se destacar nessa fase negativa que a gente ouve no espetáculo de corrupção, de moralidade, de falta de ética, de violência. Essa aqui é uma cadeia de valores negativos que está botando a cara com uma força do nada. Então, quem tem a capacidade e a competência de frear isso e ressaltar valores positivos, somos nós. E há as instituições que têm história para poder, e crédito para poder fazer esse enfrentamento. e ocupar esses espaços. E acho que Cachoeira está muito carente dessa intervenção, dessas instituições, rota e maçonaria, as religiões, as instituições, e no momento que hoje essas instituições estão com peso, estão com referência. Porque hoje, o nosso PRP tem uma Universidade Federal do Reconto, uma instituição de ensino superior, e aí que vai nas suas delegações de doutorados, de mestrado doutorado, e temos uma outra instituição que, primeiro do que a UFRB, se acertou em Cachoeira, que tem uma referência internacional extraordinária do ponto de vista teológico e do ponto de vista na educação, no social e no econômico, que é o IAE. IAE. E aí, quando o professor Azenade e o doutor Ivo participaram do convite que o Rotary tinha feito, falou que era importante ressaltar que relação possível pode acontecer entre a Santa Casa e o seu hospital com o Instituto Desadventistas do Nordeste, o IAE. E um tópico extraordinário que o IAE está promovendo, articulando, que é a implantação do curso de Medicina no seu campus universitário no Capelo Sul. Aí eu entro logo falando o seguinte, em todos os aspectos, não tem um aspecto duvidoso para a instituição Santa Casa e para o hospital de nos colocarmos absolutamente ao lado desse empreendimento. O primeiro momento que está acontecendo agora é a Santa Casa, como já fez, subscrever como se uma procuração para o IAE, utilizar nas argumentações técnicas e políticas, junto aos órgãos, que é o caso do Ministério da Educação, a confirmação legal, que é a autorização, para que o IAE implante o seu curso de Medicina. Isso obedece a uma regra de legislação federal que tem um certo entradozinho que a regulamentação que normatiza a implantação de cursos de Medicina exige, salvo engano, uma população com um mínimo de 70 mil habitantes. Esse é um certo passo que Cachoeira tem 34, 35, vamos dizer hoje, 40 mil. Por esse critério, há um obstáculo para a autorização da implantação do curso de Medicina em Cachoeira. Mas, o itinerário de articulação institucional política do IAE está em curso, que já teve audiência com o Ministro da Educação e que se colocou, pelas informações trazidas pelas autoridades superiores do IAE, na última visita que esteve em Cachoeira e lá na Santa Casa, que veio a cúpula internacional do IAE, fazendo avaliação para internamente eles confirmarem que é o empreendimento sustentável. Então, o senhor ministro transmitiu que tinha feito uma rodada de conversa com o Ministro da Educação, que mostrou a disposição de criar um mecanismo que dentro do Congresso haja flexibilidade para contabilizar a população não específica de Cachoeira, mas o interesse do conjunto dos municípios instalados aqui. que aí dá muito mais de 200 mil habitantes, todos interessados no empreendimento dessa natureza. Então, pelo que eu tenho informação, esse é o único obstáculo que é a ser enfrentado, que está sendo articulado, para que haja essa flexibilização e, diante disso, pelo IAE demonstrou, já está de vinte e vinte e vinte e vinte e vinte para a implantação do Sutil de Medicina. Bom, ao que competirá a Santa Casa, que utiliza a Igualde de Cachoeira? Já tem subscrito e tem demonstrado que todas as suas instalações hospitalares estarão dispostas para servir com o suporte de um hospital escórico, um hospital de ensino. Isso é uma grande coisa. Por quê? Porque uma das exigências do ponto de vista técnico, pedagógico, é que quem pretende a implantação de um curso de medicina tenha comprovado as instalações da prática de ensino. E aí, minha medicina é um hospital. E o importante é que não somente Cachoeira, mas a Santa Casa de São Félix, mas a Prefeitura de Munitiba, que tem as instalações do hospital municipal, todos nós subscrevemos para que o IAM confirme para o Ministério que nós seremos o suporte do hospital escórico. Então, esse é um aspecto assim para transmitir que, do ponto de vista institucional, já a nossa força das nossas instalações, da nossa história, já fortalece o IAM ter implantado, implantado e replantado o curso de medicina. Quais são as vantagens disso? Para o IAM, para o Hospital de Cachoeira, de São Félix, da região toda e à população, todos os fatores conjugam vantagens. Vantagens na qualidade da assistência à saúde. Vantagens no aspecto econômico da geração de emprego e renda, de uma mão de obra qualificada, que hoje o Recontam já produz essa mão de obra qualificada. Curso de enfermagem da FAMAM, curso de enfermagem de fisioterapia, curso de administração e gestão, a UFRB, ou seja, hoje está instalado no Reconcavo várias instituições de educação que representam economia. vai da UFRB, que pega o conjunto dos quatro cintos de município, vai das intervenções privadas, empresarial, como a FAMAM. E aí o IAM está dentro do território com um velhíssimo parque, que não precisa comentar, dispensa comentário da sua qualidade, do que bem representou na dinâmica demográfica, econômica, social do Capelo Sul. Já é uma cidade, embora acaricendo de uma intervenção urbanística, de uma organização civilizada, porque ali é o portal de entrada da cidade histórica de Cachoeira. Essa é uma questão que eu acho que o Rotary deve, nós devemos abraçar para sensibilizar os governos municipal, no caso estadual e federal, em relação à canalização de orçamentos, de rendas, de intervenções, no padrão urbanístico no Capelo Sul. Do ponto de vista social, se tem um impacto na saúde, na educação, na economia, o social muda o seu trabalho, muda o seu trabalho. E aí o curso de medicina vai trazer para dentro do município e da região um perfil de poder aquisitivo com maiores condições, vai gastar mais, vai pagar o melhor aluguel, vai querer comprar uma casa e vai começando a se fixar na medida em que seja abrigado no Hospital de Cachoeira, que são prédios, nas UPAs, nos PSFs, dentro da engrenagem da política de saúde. Significa uma nova classe média com capacidade aquisitiva, consumindo mais, mais cultura, mais jornal, né, Pedro? A gente tem que ser vacinante e adicente. Então, esses são os marcos, assim, de vantagens e que nós precisamos estar atentos e movimentar tudo o que for possível, que nessa coisa do Congresso é o deputado que foi votado em Cachoeira, o que não foi, na região toda, para ir lá futucar no Congresso a mudança desse, a abertura dessa janela de um critério que esteja lá dizendo que é 78. é incluir um adendo que é C70 no conjunto do território, ou até mais aqui, ali. Então, esse é um aspecto. Um outro é referente, hoje, ao Hospital da Santa Casa e a esse momento que eu estou assumindo a Providoria da Santa Casa. Muitos me dizem aí, doutor Ivo é família, então, para eu assumir essa tarefa, a primeira pessoa, o Saúl não está mais aqui, minha mãe não está. Então, na hierarquia, eu tive que compartilhar isso com minha esposa, com a Ángela, e diretamente com o conselheiro da família, que é o doutor Ivo, que já foi diretor desse hospital como Sandu, e que já foi médico daí, conhece toda, muito mais, então, esses conselhos, esses dois meses. Então, o que eles me alertaram é, essa tarefa é grande, é árdua, tem a consciência de que é, aí a gente estava falando, que é pepino, abacaxi, eu prefiro não deixar, não, que eu acho que é uma coisa, assim, estruxula. Dentro da realidade hoje, que a Santa Casa está mergulhada, que é uma instituição que tem um déficit nessa hora, de aproximadamente 100 mil reais por mês. Você fechou o mês, o que entra é menor, 100 mil reais das necessidades de concluir, de fechar com a sua manutenção. Então, são um milhão e duzentos por mês, por ano, não é? Por ano. Bom, esse é um fato real. A minha experiência dando suporte à saúde, me identificou e coincidiu eu tomando um curso, fazendo um curso de gestão hospitalar, me deu a ideia de compreender os nós, os entraves dentro da Santa Casa. Eu vim para dentro da Santa Casa para a gente concluir uma obra de requalificação que estava entravada, certo? Por vários fatores. E aí eu fiz a extensão hospitalar dentro do hospital. E a sua parte a ser corrigida é estabelecer um padrão de gestão com normas, rotinas, protocolo e padronização. E isso é dito tudo como funciona. Da vigilância, segurança, a recepção, há um mais especialista doutor dentro de uma casa. Ele tem que obedecer normas, rotinas, protocolo e padronização de hospital. Então você tem que organizar isso. Não é novidade nenhuma, isso não é nenhuma descoberta científica, que já está tudo montado e montado, tudo arrumadinho e se tiver a aplicar esses quatro componentes. Esse é o trabalho que nós começamos a fazer desde a primeira semana que eu assumi. Reunindo com a equipe, com todos os funcionários, reunindo com os médicos e adotando já a preparação e instalação disso. Hoje, com suporte de informática, que já existe os softwares, e a Santa Casa paga 4 mil reais por mês, há um dos padrões de software de gestão mais extraordinário do Brasil, SP Data, tem MV, SP Data, e nós temos isso pagando 4 mil reais e funcionando parecendo que é só a didatilografia para encher o formulário. É o lugar onde dá todas as ideias de funcionamento em todas as pontas do hospital e nos formam os indicadores de custo de tudo. Então, não vai ser nenhuma novidade o que está sendo aplicado. Agora, avisando os senhores, isso vai doer muito. Porque a mudança do comportamento impacta no usuário do hospital, que é porta aberta, que entra, impacta no funcionário que não tem a mínima ideia de que você tem uma ideia de higienização. Uma parte dos funcionários, da outra vez, eu contratei uma enfermeira especialista em higienização hospitalar. ela padronizou tudo, identificou funcionários que não tem nenhuma formação superior, que é uma craque, nenhuma lavadeira da cadeia, que é fantástica hoje na higienização. A Santa Casa foi fundada em 1826, quatro anos depois da independência, quando D. Pedro veio à Cachoeira, por antes ele determinou a criação da Santa Casa de Misericórdia da Cachoeira, com o objetivo de assumir a gestão do Hospital São João de Deus. E por quê? Porque antes era um instituto, uma fundação, São João de Deus, portuguesa. Quando teve a independência, tem que ter uma instituição brasileira. Então, nós fomos a primeira Santa Casa criada no Brasil, independente. Então, isso é um barco extraordinário, não é o quanto a responsabilidade. Aí, nós estamos com uma filosofia de gestão. Planejamento estratégico participativo. Diálogo, diálogo, diálogo. Aí, resistência e ameaça para derrubar o projeto, com licença. Aí, a lei trabalhista, isso nós não vamos dizer assim. É transparente essa ideia para todos os funcionários. Porque aí ninguém se engana, e isso é uma empresa. Então, é uma empresa filatórica. Então, agradeço a atenção. Desculpa, eu estou me alocando. Agradeço a atenção. Nós queremos agradecer ao senhor Luiz Antônio, por essa sua participação aqui na tarde de hoje. Queremos que ele considere, que a habitação da casa e do hospital São João de Deus, que eu considere, o órgão de um parceiro dessas intenções. Desejamos muito sucesso. Agradeço aos companheiros e companheiros, vamos considerar o encerramento do trabalho, e o saldão da vida emocional.